Música Meus amigos da Web TV Itajubá, bem-vindos aqui a cidade de Maria da Fé, essa cidade aconchegante, viu? Quem é de Minas Gerais e nunca ouviu falar de Maria da Fé, né? Gosta de sentir frio? Vem pra cá pra Maria da Fé que a terra é gelada mesmo, viu? Em Maria da Fé você pode encontrar espaço no meio da natureza, né? Em meio à natureza pra você fazer aí o seu passeio em família, trazer a família pra almoço, trazer a família pra curtir a vida na natureza. E por que não escolher o espaço do Parque Xambala aqui na cidade de Maria da Fé, na estrada pra Cristina, 5 quilômetros de Maria da Fé, né? Descendo pra Cristina aqui, então você vem, pega a estrada sentido Cristina, tá aí Maria da Fé? Vai pra Cristina. Então vem pra cá, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo aqui pra mostrar pra você como é que funciona aqui o Parque Xambala. Então você chega aqui, né? É muito bem recebido, tem um pessoal aqui preparado pra te receber. Você vem aqui, estaciona seu carro e vai pra onde? Quer ir pro restaurante direto? Quer deixar as crianças no parquinho? Tem sim um playground pra você deixar os seus filhos. E tem também aí o restaurante com comida típica mineira. Daqui a pouco a gente vai experimentar alguma coisa, porque olha aqui pra você ver. Olha o fogão desse aqui, ó. Você vê um fogão desse aqui, não dá vontade de comer alguma coisa? Você não imagina o cheiro dessa cozinha, gente. É cheiro de tempero mesmo, cheiro de cozinha mineira. Vem pra cá pra você conhecer aqui o restaurante do Parque Xambala. Por que que eu tô falando Parque Xambala? Pra você gravar. Como você chega? É da estrada de Maria da Fé. Você pega aqui, sentido Cristina, quilômetro 5, Parque Xambala, pra melhor agradar a sua família. Preparou um amplo espaço, viu? Tem lago pra pescar. Olha aí, ó. Gosta de pescar? Pode pescar, ó. Você aqui na beira desse lago, com a sua família, aproveitando o tempo. É um lugar que foi preparado pra você aproveitar o tempo, viu? Pra cá você não vem só pra conhecer o que que tem de melhor aqui. Você vem pra aproveitar o tempo. Vem passar o melhor tempo aqui com sua família. Traz o pessoal pra cá. Traz os amigos também, por que não convidar aí um punhado de gente? Vem na caravana. Faz uma caravana aí. De onde é que você está assistindo a Web TV Itajubá nesse momento? Entra em contato com a gente. Fala aqui pra nós de onde é que você está assistindo a Web TV. E depois você também pode pegar o endereço com a gente. Depois você perdeu o vídeo. Não deu pra ver. Volta lá o vídeo e vê. Que é no quilômetro 5, indo de Maria da Fé pra Cristina, viu? O Parque Xambala foi criado aí. Uma estrutura toda projetada pra melhor te atender. Pra melhor atender você e sua família. Não esquece não, o Parque Xambala é o lugar que você vem pra aproveitar o tempo. Vem pra cá.